Nosso oponente ganhou um gol por um minuto. É muito difícil para o treinador. Mas na segunda parte, eu preparo com a minha banda técnico, uma boa estratégia, uma nova estratégia para a segunda parte. Hoje, eu usarei três atras. Kibo, Habib e Blake. Não é fácil, porque eu perdi 1-0. Mas eu acredito que eu confio muito em meus jogadores. E depois desse momento, eu vejo que dentro do campo, nós temos um bom balanço. Jogos jogadores no ataque, e um bom jogador, experiente jogador no campo defensivo. E sobre isso, nós ganhamos um gol, e perdemos duas oportunidades dentro do campo. E sobre essa decisão, sobre a banca técnica e a boa performance dos jogadores na segunda parte. Eu estou muito feliz com isso. Porque o meu objetivo hoje foi três pontos, não um ponto. Mas depois de tudo, eu preciso dar uma decisão. Nós precisamos aceitar a realidade do jogo. Só sobre isso. Mas agradeço a todos. Porque eles jogaram bem na segunda parte. E a nossa decisão foi positiva. Mas, escutem. A Champions League é a Champions League. Ok? A Premier League, nossos campeonatos são diferentes. Ok? Eu estou aqui, acho que o máximo de dois meses. Não é fácil para mim dar uma boa decisão cada vez. Porque agora eu entendo os meus jogadores. Agora eu sei muito bem a nossa capacidade. Ok? Você tem os velhos jogadores, e nós temos os jovens fora. E qual é o meu objetivo? Dê oportunidade para os jovens. Porque eu vou tentar um bom balanço. A mesma coisa hoje na segunda parte. Não esqueçam de um ponto hoje. Mas nós jogamos muito bem. Nós jogamos agressivamente com o bola. Nós dê prioridade para jogar em ataque. É uma boa estratégia para um grande time. O meu objetivo hoje é três pontos. Mas depois de tudo, eu estou feliz. Congratulado a todos. Mas, escutem. Kibu, 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 Mbaleik. Não é a primeira vez. Eles jogaram muito, muito bem. E não esqueçam. Kanuti jogou na segunda parte. O azul é muito perfeito para mim. Ok? Se eu colocar ele fora, eu posso perder o meu campo meio. Mas eu dou prioridade para o gol. Quando você joga ofensivo, você tem chance de ganhar o gol. Esse foi o meu objetivo hoje. Porque eu comecei o jogo. Eu comecei o jogo com apenas um ataque. Boko. Entendeu? Então, é muito perfeito para um ataque. Pressar, receber o bola, ficar com o bola. Ficar com o bola. Ficar com o bola. Ficar é muito difícil. A partir desse ponto, porque eu perco no momento. O nosso jogo hoje é 1-0. Ok? O que é o meu objetivo? Eu vou dar prioridade para jogar no ataque. Nesse momento, eu coloquei dois jogadores no meio fora. Saku e Saido. Porque eles estão cansados. E eu preciso de dois jogadores importantes para o próximo jogo. Mas hoje, no segundo lugar, eu dou prioridade para jogar no ataque. Nós precisamos de jogar agressivo. A mesma estratégia no Dubai. Obrigado. Obrigado a todos. Porque nós ganhamos o gol e perdemos duas oportunidades. Então, eu estou feliz com a performance do time. E um ponto importante também. Parabéns para os meus fãs. Os fãs do Simba. Ok? Depois do último jogo, ok? Nós perdemos um jogo. Um jogo importante. Mas hoje, nossos fãs vêm para apoiar o nosso time. Para apoiar o Simba. Para jogar juntos. Eu estou feliz com isso. Porque no futebol, nós precisamos de emoções. Ok? E a Tanzânia tem demais emoções no futebol.